Quando eu era pequena, uma porta se abriu e um mundo encantado veio me desafiar O que fazer, para onde ir? Terei coragem de o encontrar Sou um verde elfo e pequeno também sou, e ao seu lado estarei para ajudar Venha, Sandra, me dê sua mão, fábulas, mistérios, vamos investigar Uma brava garota chegou de fora, gigantes monstros se cuidem agora Perigo e Sandra vai enfrentar, como detetive vai desventar Eu sempre soube, que bem no fundo, um mágico mundo estava lá Poucos princesas vão revelar, mil aventuras pra nos encantar Sandra, detetive encantada, floresta sem magia